Eu comprei lá em Porto Ferreira também essas canecas, eu amo caneca, tenho coleção de caneca e essa daqui eu achei o máximo, ela vem com essa frase linda, dos flamingos, eu paguei super baratinho, eu paguei 10 reais delas, eu achei muito linda. Eu comprei esses enfeitinhos japonês também, porque eu gosto bastante de enfeite japonês, é meu avô japonês, então a gente gosta bastante das coisas japonesas, o gatinho da sorte aqui, essa japonesinha e o daruma que você faz um pedido, pinta o olho dele e faz um pedido e quando ele se realizar esse pedido, você pinta o outro olho dele, é super legal, ele dá sorte e realiza os desejos que é pedido para a pessoa que ganhou. E ele, eu vou dar de presente. Eu comprei essa escadinha também, ó, para colocar doce em aniversário, em festa infantil, em festas que a gente faz em casa e eu achei super legal, eu paguei 30 reais dela, ela é um tamanho muito bom, ela não é nem tão grande para ficar exagerada na mesa e nem tão pequenininha. Esse banquinho eu vou também pintar de branco, é para combinar e eu paguei ele 8 reais, ó, uma gracinha para colocar docinhos também em decoração de festa que a gente faz em casa. Esses vasinhos que eu já mostrei em outro vídeo e eu comprei esse kit da Mulher Maravilha que eu achei em uma loja que era só de almofada e tem bastante coisa de almofada lá em Porto Ferreira também. Eu comprei esse kit aqui que vinha essa almofadinha, ó, uma graça para levar em ônibus, nas viagens ou até deixar decoração em cima da cama. É, esse daqui, né, para os olhos, isso daqui é uma touca de banho que eu achei super legal e eu peguei isso tudo na promoção e paguei 10 reais, eu achei super legal, a almofada é super fofinha, eu achei uma gracinha. Comprei esse moedor de pimenta que eu achei super bonitinho, colorido, é bem útil e bem legal, né, diferente. E essas foram algumas comprinhas, no meu canal tem mais vídeos das comprinhas, ó, eu comprei tudo isso e mostrei tudo em vídeo dos pratos da escala que eu paguei super baratinho, dessas decorações e de todo o resto. Espero que vocês tenham gostado, dê um joinha aí, se inscreva no meu canal, curte o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beijinhos e tchau!